Beleza galera, quando eu comprei esse carro eu fiz algumas manutenções em casa mesmo e uma delas foi limpar o sensor de fase Eu tirei ele aqui com uma chavezinha 10, puxei ele para fora até para ver o desgaste que estava no comando de válvula Você consegue ver porque a ponta dele é magnética Então toda de malha que o comando de válvula solta, tende a ficar crudada na ponta dele É muito simples tirar ele, você empurra aqui e puxa para trás e com uma chavezinha 10, você solta ele aqui Eu vou soltar, tirar ele e depois eu mostro para vocês como é que ele vai sair Pronto, já tirei o sensor, é só você empurrar isso aqui para trás e ele vem Já tirei aqui com a chavezinha 10, parafuso, vou deixar aqui em cima para enquanto Agora é só puxar ele Eu estou curioso para saber como é que está Depois da última vez que eu limpei ele, já rodei uns 12, 15 mil quilômetros Está bem limpinho Vamos lá ver lá dentro Vou tentar ligar a lanterna para vocês conseguirem ver lá dentro Ela não tem carbonização nenhuma, só o verniz normal dele Esse aqui é um bom lugar para você ver como está a saúde do seu motor Vamos limpar ele agora Para fazer a limpeza dele, a gente usa um descarbonizante No momento eu estou usando esse cara 80, estou achando ele muito bom Dá para fazer com o WD-40, mas o mais indicado é um descarbonizante mesmo Bem simples a limpeza Ele ficou bem limpinho Saiu um pouco de sujeira Agora é só montar no carro Se for montar no carro, eu aconselho colocar um pouco de WD-40 nessa borrachinha aqui Para ela encaixar de forma perfeita ali dentro Aí ela não mastiga, ela entra bem fácil Aqui no pluguezinho, se quiser botar um pouco de WD-40 também é bom Dá uma limpeza nele Só conectar Pronto E aqui onde vai o parafuso também coloca um pouco de WD-40 Só colocar o parafuso Apertar E boa Para que serve o sensor de fase? Ele lê as voltas do comando de válvula e manda essa informação para a central Por isso que a ponta dele é magnética Essa é uma manutenção fácil de fazer Você consegue ver como está a saúde do motor Não vai ver a parte de baixo, obviamente Mas você vê pelo menos a parte de cima como está o comando de válvula Você vê tanto pela limalha que pode ter nessa ponta magnética Quanto olhando ali dentro Dá para ver também, abrindo aqui o bocal e tirando aquela latinha Mas só que Essa parte aqui, ela não bate tanto a lubrificação de óleo Então sempre fica um resto aqui de óleo Essa aqui não, essa tem que estar bem limpinha mesmo Valeu então galera Se gostou do vídeo Curte, compartilhe e se inscreva no canal Valeu, até a próxima